O mercado bilionário dos painéis de LED, no trabalho, no lazer e na segurança. É daqui a pouco no Jornal da Band. A tecnologia do LED surgiu lá nos anos 90 e se popularizou. Hoje, os painéis de LED estão nos shoppings, estádios, aeroportos, rodovias e eventos. Um setor que não para de crescer no Brasil. Um mergulho pelo mundo das imagens em movimento. Assim é a experiência criada pelo túnel de LED em um shopping em São Paulo. São 60 metros de comprimento e 330 metros quadrados de painéis. O LED também está presente no aeroporto de Congonhas, onde um corredor de imagens conduz o passageiro para a saída. A sensação é que logo de início você já sente impactado. É algo que traz luz e tudo que traz luz traz impacto. Parece que eu estou na tela de cinema. O LED chegou ao mercado de iluminação na década de 90 como alternativa às lâmpadas existentes. E logo abriu espaço para as tecnologias interativas. Os primeiros painéis instalados em São Paulo tinham 5 centímetros de distância entre as lâmpadas. Hoje, esse espaço pode ser inferior a 1 milímetro. Olhando daqui, é até difícil a gente perceber a diferença de uma tela convencional dessas. Que a gente já está acostumado de uma tela de LED. Tem que chegar bem pertinho para a gente conseguir enxergar as lâmpadas. Olha só, que tem ficado cada vez menores e cada vez mais próximas umas das outras. Isso aumenta muito a definição e a quantidade, as possibilidades de uso desse tipo de tecnologia. Dos painéis de informação e publicidade, passando pelo universo da arte, até chegar às residências. Um mercado que tem crescido e puxado investimentos milionários. Onde a gente anda, a gente é impactado com essa tecnologia. É um mercado que vem crescendo muito. Você vê, o ano passado, nós fizemos um investimento acima de 60 milhões. Estamos prevendo um crescimento muito grande para este ano, com investimento de 100 milhões em tecnologia dentro do nosso mercado. Então é algo que quando a gente começou em 2010, a gente nem imaginava onde a gente poderia chegar.